Estudo da reta distância entre dois pontos. Temos aqui o eixo X, o eixo Y, um ponto A, que é a abscissa X1, a ordenada Y1, um ponto B, X2, Y2, que quando eu fizer essa ligação aqui eu tenho um triângulo retângulo. A distância de A até B vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. Então a distância ao quadrado é igual a E, cateta ao quadrado, mais outro quadrante ao quadrado. Esse cateta é X2 menos X1 e esse Y2 menos Y1. Então a distância dá essa fórmula X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Então vamos para o exemplo 1. O exemplo 1 é, calcule a distância, calcule a distância entre A menos 3 e 7 e B 5 e 1. Então o que é que eu faço? A distância é igual a raiz quadrada, X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Então a distância vai ser a raiz quadrada. O segundo X menos o primeiro X eu posso fazer 5 mais 3, que é 5 menos menos 3. 5 menos menos 3, 5 mais 3. Agora mais Y1 menos 7. Então a distância vai ser 8 ao quadrado, mais 1 menos 6 ao quadrado dá 36. Então vai ser a raiz de 100 que dá 10. Então a distância é igual a 10. Não dizem que é. Então se for em centímetro, é centímetro. A distância é 10. Então a gente coloca em alguma unidade, né? Vamos lá. Exemplo 2. O exemplo 2, eu tenho o ponto A, é 2 raiz de 3 e 3. E o ponto B, 4 raiz de 3 e 1. A distância A, a distância A, vai ser a raiz de XB menos XA, mais YB menos YA ao quadrado. Então a distância A, vai ser a raiz de XB, menos 2 raiz de 3 ao quadrado. A distância A, vai ser a raiz de XB, menos 2 raiz de 3 ao quadrado dá 2 ao quadrado de 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, vamos repetir, né? Mais 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. Isso vai ficar 2 ao quadrado de 4, 4 vezes 3, 12. 2 ao quadrado de 4. Vai dar raiz de 16. Então, distância A, B é igual a 4, que é a raiz de 16. O exemplo 3. O exemplo 3. O ponto B. O ponto B. O ponto B, XI, 2, é equidistante de A, 3, 1 e B, 2, 4. Calcule X. Então, se é que distância? A distância de PA é igual a distância de PAB. Então, vamos lá. A distância de PA é a raiz quadrada. XP menos XA, mais YP menos YA, é igual a raiz quadrada de XB, XP menos XB, mais YP menos YB ao quadrado. A raiz quadrada soma, porque tem raiz quadrada nos dois, então eu só vou botar aqui. X de P, X menos XA, Y de P é 2, Y de A é 1, isso é igual a XB menos XB, Y de P menos Y de B ao quadrado. Então, aqui eu resolvendo, tem X ao quadrado, menos 6X mais 9, mais 1 ao quadrado é 1, igual a X ao quadrado, menos 4X mais 4, produtos voltados, produtos voltados, 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Então, aqui eu sei que eu corto, então eu tenho, do lado de cá, menos 6X, menos 4 vem para cá, mais 4X, é igual, é igual a 4 mais 4, menos 1, menos 9, né? 4, 4 fica, 1 vem menos 1, 9 menos 1. Aqui eu tenho menos 2X, 6 menos 4, 2. menos 2X, 8 menos 10, dá menos 2, 2X igual a 2, X igual a 2 por 2 dá 1, X é igual a 1. Vamos para o próximo. Exemplo 4. Por exemplo 4, eu tenho, aqui, a distância, do ponto P, A1, ao ponto A, 0 e 2, é igual a 3. Ponto. Calcule A. Então, vamos agora. A distância de P, A, distância de P, A é igual a x, x de P, menos x de A, ao quadrado, y de P, menos y de A, ao quadrado. A distância, é igual a, isso é igual a 3, né? Então, x de P, é A. Então, eu vou dizer que tem, se eu levar ao quadrado aqui, eu vou ficar, x de P, menos x de A, ao quadrado, mais, y de P, menos y de A, ao quadrado, igual a 9. Agora, substituo. x de P, o x do ponto P, é A, então, A, menos x de A, que é 0, ao quadrado. y de P, y do ponto P, é 1, y do ponto A, é 2, igual a 9. Aqui, eu tenho A ao quadrado, só, né? 1 menos, menos 1 ao quadrado, dá 1, igual a 9. A ao quadrado, igual a 9 menos 1, A ao quadrado, igual a 8. A igual a raiz de 8. Mais ou menos, ela vai dar mais ou menos, 2 a 2. Agora, vamos pôr o outro exemplo. aqui, aqui, lá, seja o triângulo, triângulo, cujos vértices, cujos vértices, são os pontos A, 0 e 4, B, menos 2 e 1, e C, 2 e 1, pede-se, mostrar, que o triângulo é, isósceles, B, calcule, o perímetro, calcule o perímetro, então, eu vou fazer, eu tenho esse triângulo, então, eu tenho esse triângulo aqui, Aqui, eu tenho A, B e C, então, eu vou calcular, a distância, de AB, vai ser, XB, menos XA, mais, YB, menos YA, então, distância de AB, é igual a, XB, menos XA, menos 2, mais menos 0, dá menos 2, YB, 1, menos 4, ao quadrado, então, distância de AB, vai dar, 4, 1, menos 4, dá menos 3, dá 9, então, vai dar raiz de 13, então, agora, eu vou fazer, distância de AC, distância de AC, vai ser raiz quadrada, de, XC, menos XA, mais, YC, menos YA, vai dar, XC, 2, menos XA, 0, YC, é 1, YA, é 4, distância de AC, vai ser, raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, 1, menos 4, menos XA, ao quadrado, 9, vai dar raiz de 13, agora, distância, BC, raiz quadrada de, XC, menos XB, mais, YC, menos YB, ao quadrado, distância de BC, vai ser, raiz quadrada de, XC, menos, XB, 2, mais 2, 4, é 2, mais 2, ao quadrado, YC, é 1, YB, 1, menos 1, ao quadrado, então, aqui vai dar o que? 4 ao quadrado, 16, 1, menos 1, zero, ao quadrado, é zero, raiz de 16, é 4, então, eu sei que distância de AB, é igual à distância de AC, que é diferente da distância BC, significa que quando dois lados de um triângulo são iguais, é isósceles, agora o perímetro, o perímetro é a soma dos lados, aqui foi a resposta A, aqui é a resposta B, o perímetro, a soma dos lados, então, vai ser, raiz de 13, mais raiz de 13, mais 4, dá 2, raiz de 13, mais 4, o perímetro é esse, então, vamos para o outro, outro exemplo, outro exemplo aqui, calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo se, que A é 0,6, B é 2, raiz de 7,0, e C é menos 2,7, C é menos 2,7, e 0, então, vamos lá, eu tenho um triângulo, ABC, então, vamos lá, a distância de AB, XB menos XA, mais YB menos YA, distância de AB, é raiz quadrada de, X menos X, estou com 2 raiz de 7, ao quadrado, que é menos 0, agora Y, Y menos Y, 0 menos 6, menos 6 ao quadrado, distância de AB, vai ficar, 4 vezes 7, 28, mais 36, que vai dar raiz de 64, que é 8, agora, distância de AC, é a raiz de que? XC menos XA, mais YC menos YA, ao quadrado, distância de AC, vai ser a raiz de, X de C, menos 2 raiz de 7, menos 0, vai dar, menos 2 raiz de 7, o Y, de C, 0 menos 6, menos 6 ao quadrado, dá bem o maior resultado, 4,7, 28, mais 36, 64, 64, que dá 8, né? Distância de BC, agora, é a raiz de, XC menos XB, mais, YC menos YB, ao quadrado, distância de BC, vai ser a raiz de, XC, C menos B, menos 2, menos 2, vai dar, menos 4, raiz de 7, mais, o Y, 0 menos 0, então, aqui dá, 16 vezes 7, né? 7 vezes 6, 42, 112, eu posso até fatorar, esse 112, né? Por 2, dá 56, por 2, dá 28, por 2, dá 14, por 2, dá 7, 4 raiz de 7, é igual, sai 2, sai 2, sai 4, 4 raiz de 7, então, eu já sei o que, esse triângulo, tem dois lados iguais, AB é 8, AC é 8, e BC é 4 raiz de 7, então, tem dois lados iguais e um diferente, é exóssens, não perguntou, mas, é exóssens, eu quero saber o perímetro, né? O perímetro é a soma do rápido, eu represento por 2P, então, eu só ia somar 8, mais 8, mais 4 raiz de 7, aí tem 8, 8, 16, mais 4 raiz de 7, vamos para outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, eu tenho aqui, dados A, 1 e 4, B, menos 5 e menos 4, e C, 3 e menos 10, prove que o triângulo é retângulo, prove que o triângulo ABC é retângulo, regulou, então, o calcou este distante, então, vamos lá, primeiro, eu não sei que ela é retângulo, então, eu faço um triângulo qualquer, aí eu faço, distância de A até B, é, XB menos XA, mais, YB menos YA, distância de AB vai ser, a raiz de, XB menos XA, menos 5 menos 1, menos 4, menos 4, AB, então, distância de AB vai ser, menos 6 ao quadrado dá 36, 4, 4, 8 ao quadrado dá 64, 36 com 64, dá 100, a raiz de 100 é 10, ou é 10, então, vamos lá agora para, distância AC, a raiz vai ser, XC menos XA, mais, YC menos YA, então, distância de AC vai ser a raiz de, XC menos XA, o X de C, é 3 menos 1, mais, o Y, menos 10, menos 4, então, isso vai dar o que? 2 ao quadrado, 4, 14 ao quadrado dá 196, menos 10, é C com A, menos 10, tem menos 10, menos 10, menos 4, menos 14, dá 196, então, aqui vai dar 200, dá 200, distância de AC, é 10 raiz de 2, agora vamos para a distância de, BC, XC menos XB, mais, YC menos YB, então, distância de BC vai ser a raiz de, XC, 3, 3 menos, 3 mais 5, ao quadrado, e o Y vai ser, menos 10, menos, 4, então vai dar 8, ao quadrado 64, 14 ao quadrado, 196, então, 6 de 4, 10, 200, 260, 260, e o nome que eu tenho, sim, prova que eu tenho, que eu tenho, meu retângulo, 1, 4, menos 5, menos 4, 3 e menos 10, então, 10, AC, BC, se eu fatorar o 260, o 2 é 65, o 2 é 65, o 2 é 65, o 2 é 65, aqui é o quadrado, sem, vai dizer, 30, 30, vamos, ficando por aqui, até a nossa próxima videoaula, tchau,